A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, o promotor de justiça Luciano Romes Baez, o promotor Rodrigo Barros. Isso aqui é uma exposição dos motivos e um pedido de sensibilização e falando da proposta do Barros e um pedido de socorro aos promotores, ao prefeito e a gente coloca aqui que a gente sabe das dificuldades que tem sido na rede, que a gente assistiu a reunião e que, aí eu pedi, em seguida a gente está colocando a proposta de um TAC, que precisa ser, que a gente coloca aqui, que está aberta a negociação, as condicionantes da prescrição da ação. Eu peço a compreensão de vocês, como vocês tiveram a reunião, eu mais do que ninguém gostaria que isso acabasse, pesadelo acabasse logo e a gente não tivesse que ficar escolhendo sobre essa questão de comércio ou a saúde pública, porque fica uma situação muito difícil para nós aqui da administração pública. Eu entendo o desespero de todos os comerciantes, de todas as pessoas que trabalham, não é só os comerciantes, porque o comércio geral não faz a economia geral, o comércio parado não é só o comércio que sofre, sofre a indústria, sofre o prestador de serviço, sofre todo mundo, é uma cadeia que não tem sustentação sem o comércio funcionando. Inclusive a prefeitura. Tudo, nos gera, para nós aqui, principalmente, porque a nossa arrecadação, ela vai lá embaixo e o município não vai ter conta de fazer as suas atribuições que tem que fazer. Então, nesse documento que vocês disseram, mostrou responsabilidade muito grande, porque existe uma parcela muito grande da sociedade, que é disposta que o comércio abre, mas abre com segurança, e tem uma parcela muito grande da sociedade, preocupada muito com as famílias que tem no grupo de risco. E eu vejo que vocês não estão deixando no documento de vocês, pelo que eu pude perceber nas conversas que nós tivemos, que eu não consegui ler tudo ainda, eu pude ver que vocês não estão aqui querendo que o comércio abra desordenadamente, vocês estão querendo também abrir, mas com um minuto de segurança para as pessoas estarem podendo abrir. Você tem uma responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, eu fico muito satisfeito de vocês terem feito essa união, essa quantidade de pessoas envolvidas nessa assinatura desse termo que vocês estão solicitando. Eu não sei se pode dizer num termo de ajuste de conduta, porque não houve, às vezes, uma má conduta de ninguém. Então, é um termo de ajuste, um alinhamento de procedimento. Eu só vou pedir a vocês, porque vocês participaram da reunião, como vocês estão sabendo, estão vários promotores criando, talvez, as diretrizes corretas de como a gente vai fazer. Então, a partir do momento que eles derem isso para a gente, eu vou estar chamando vocês de novo para a gente analisar cada um desses itens que vocês colocaram, ver o que a gente pode fazer se a gente vai conseguir, a partir do momento da flexibilização que for liberada por ordem técnica, porque eu não vou poder liberar uma coisa sem ter a ordem técnica que vier lá de cima, assim nesse momento que eu espero que ele vai dar uma diretriz essa semana. Se essas diretrizes virem para a flexibilização do comércio na possibilidade de como fazer, nós vamos estar trocando ideias de tudo o que pode ser feito de acordo com a diretriz dele. A gente está querendo, por isso que a nossa pressa de protocolar hoje, mesmo sabendo que você teve muito boa vontade de vir aqui no CCD, que está fora do expediente da prefeitura, para poder estar enviando esse documento antes, não esperar vir. A gente está pedindo para você encaminhar para o promotor, para ver qual que é, porque a gente entra até com o pedido de socorro aos promotores, porque talvez com os nossos parâmetros também ajude alguma coisa eles lá, até liberando. Então, por isso que a gente está protocolando hoje, para ver se você consegue chegar neles esse nosso documento, para dizer, olha, esse aqui é o pedido do comerciante da minha cidade, veja o que pode ser feito nesse sentido. E não se está esperando passivamente. Só para deixar claro para vocês o que aconteceu na reunião e vocês chegaram um pouquinho, depois que já estavam. Nós aqui, através do procurador nosso, Michel, falamos, Michel, vamos conversar com o doutor Rodrigo, ver se cada município mantém, porque cada município tem sua particularidade, vão mandar nossas, como que a gente queria o decreto, como que a gente mandaria. Nós colocamos aqui, pedimos ele para fazer. Ele foi taxativo na hora de falar assim, que não necessariamente, porque os promotores iam criar o documento da forma deles. Então, é difícil para a gente estar mandando esse documento para ele, porque nós falamos isso com ele, na própria reunião aqui nós falamos. Tudo bem, mas você pode. Olha a pressão e aqui tem uma solicitação deles para vocês, entendeu? Não é minha para vocês. Nós tivemos. Os nossos 250 comissões que estão unidos na associação, que estão solicitando inclusive a vocês. Então, eu fiquei no compromisso de encaminhar. Agora, se vocês vão receber, se não vão receber. Inclusive, a gente até ouviu aquele dia, o prefeito de espera que tem isso falando, que ele chamou essa situação comercial para estar presente, ajudando nessa reservação. São situações, é por isso que nós estamos falando, são situações específicas de cada município. Nós alegamos para eles aqui que é muito difícil, o comércio nosso está fechado e o concorrente da cidade vizinha está aberto. E lá pode vir acontecer que faz parte da mesma rede, tiver um surto lá, sobrecarrega a rede e ele não foi prejudicado comercialmente, como o da nossa cidade também. E as pessoas daqui estão indo lá comprar. Então, isso foi o objeto que nós discutimos e é onde eles estão querendo fazer o alinhamento. Então, eu quero deixar bem claro que nós vamos trabalhar muito em cima disso, nas formas corretas de fazer. Mas isso vai vir do Ministério Público lá. Eu vou fazer através de e-mail, alguma coisa, ver se eu consigo mandar isso para o promotor Rodrigo ou para a superintendência. Se eu não consigo mandar para o promotor Rodrigo, eu posso mandar para a superintendência regional. Porque eu tenho que seguir as diretrizes da rede, porque eu volto a falar para vocês. Nós temos vários estudos, uns estão falando que depois do Público, a partir do dia 6 de maio, nós não temos rede para atender o pessoal da saúde. E quando vier agora, eu não tenho conhecimento técnico nenhum para falar sobre essa área de saúde. Então, eu tenho que me respaldar nessa situação. Outra coisa, Hernandes, que a gente está pedindo aqui, é que as medidas que a gente está propondo, que elas sejam colocadas para o comércio também que está autorizado a funcionar. Porque a gente sente que a maioria está sem direção. Então, muitos ficam impedidos de trabalhar. Os que estão autorizados a trabalhar não estão seguindo diretrizes sérias. Entendeu? Então, muitas das nossas propostas aqui seriam para também organizar todo o comércio. Porque aí, sentiria menos, talvez, se todo mundo se organizasse. Principalmente porque são de bancos. Estou aqui com o Hernandes. Época de prevenção aí, esse cuidado todo. Associação Comercial esteve aqui agora, Hernandes, entregando um documento, pedindo a reabertura do comércio. Muda alguma coisa daquele posicionamento seu anterior de manter o fechamento? O que podemos tirar disso? O Paulo, não pode mudar porque o nosso posicionamento, ele vai estar sempre basado em responsabilidade técnica. E nós estamos subordinados a uma rede que nos dá o amparo técnico para que nós podemos estar tomando qualquer atitude. Eu fico muito satisfeito da organização da Associação Comercial, com todos os comerciantes, mostrando a preocupação deles com a saúde. Eles não estão querendo abrir o comércio à revelia. Eles estão preocupados em estar aberto, abrindo o comércio, com responsabilidade. Então, eu fiquei muito satisfeito de ver esses documentos que ele está trazendo. Ainda não pude ter, não vi todos eles, né? A gente espera, durante essa semana, a gente está verificando todo esse documento. Mas a gente vê que a Associação Comercial, o que ela está querendo é trabalhar preocupado tanto com a saúde, preocupado com a economia. Então, isso, nós vamos ter que medir o que a gente pode estar fazendo, mas embasado tecnicamente. Nós tivemos a reunião aqui, que foi videoconferência, com o promotor, com quase 15 promotor, com 60 prefeitos e o pessoal da rede. Hoje, ela é sobrecarregada demais. Então, nós esperamos que ele nos dá amparo técnico para a gente poder fazer a flexibilização do comércio. Sem nós termos um amparo técnico da regional, da superintendência ou do Ministério Público, nós vamos ter que continuar com o isolamento, como está esse isolamento social. E volto a falar, nós temos muita gente na rua, eu venho sempre falando isso, aproveitando você, mas a gente tem que entender que ainda tem um isolamento muito bacana em São João. Então, isso, dados técnicos de Juiz de Fora, da reunião, que todos os municípios hoje, se juntar, nós estamos com isolamento na ordem de 50%. Isso já ajuda muito para o nosso município, por conta do contágio. Agora, tem um detalhe também, que a gente percebe, as pessoas que estão na rua não estão usando máscara, né? A recomendação é para usar, né? É uma recomendação, mas todas as empresas que estiverem atendendo as pessoas, todos eles têm que estar com máscara ou álcool em gel, todos eles têm que ter uma conta da sepsia. Os empreendimentos que têm, os famos de atividades que estão abertos, que são essenciais, todos eles têm que ter todo o cuidado de atendimento à população e seguir as normas corretas, todos eles com máscara. Alguma pessoa que estiver sendo atendida em qualquer ambiente de trabalho, sem a pessoa estar com máscara ou sem ter o álcool em gel, deve fazer a denúncia para que nós possamos tentar fazer a fiscalização, porque a gente sabe que são muitos e muitas das vezes a fiscalização não consegue atender a todos. Uma previsão, são as melhores? Vamos, eu prognóstico para esse caso, como é que tem nada ainda, ainda está tudo muito escuro ainda? Está muito escuro, Paulo. Não adianta a gente falar que tem previsão, porque os dados estão mostrando na televisão toda hora, né? Então o aumento é muito grande. E nós já tínhamos uma rede de saúde, de atendimento, de leitos, de UTI, toda ela tomada, que toda hora nós tínhamos um processo judicial para poder abertura de leito e nós não tínhamos leito para atender em toda a rede. E agora, com o Covid aumentando, então isso a nossa rede vai ficar, não vai dar conta, porque as pessoas, não veio Covid, as pessoas vão ter necessidade, pessoas que podem estar com um problema de saúde grave, infartando. Essas pessoas continuam precisando do sistema de saúde. Então nós, o Covid só aumentou. Na segunda informação do prefeito Antônio Almas de Juiz de Fora, nós temos 13 internados na UTI com o problema do Covid-19. Então nós temos 37 leitos para a rede. Em 94 municípios, você imagina, e se tiver um em cada município, a rede não atende. Nós já estamos extrapolando, como se diz, nós já temos um lá na rede. Então a nossa preocupação é muito grande com relação a isso. Olha, você ouviu, acompanhou aí, todo mundo se precavendo. A máscara é necessária usar, então não se intimide com esse visual que não é comum no dia a dia, mas nós vamos ter que tomar todos os cuidados. Obrigado, Hernandes. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado.